Fala aí galerinha, beleza? Então, estou aqui hoje com mais um videozinho rapidinho, rapidinho, rapidinho O negócio é o seguinte, quem acompanha o meu Instagram Viu que eu coloquei um videozinho lá mudando a bateria de madrugada Tirando a Yamaha, colocando uma Premier XPK E qual foi o lance de trocar a bateria do estúdio? Foi em relação a testar uma outra pele, entendeu? Uma pele que eu já testei em uma outra bateria que eu tinha Uma Dedrum Dios Maple E agora eu estou com uma Premier XPK Project Então a configuração dela é 10, 12, 14, 16 e bombo 20, beleza? Porém, eu estou usando as controles de sound Só no 10, no 14 e no 16 A do 12 ainda não tinha disponível lá na loja A galera sabe que eu adquiro os equipos sempre lá na Drum Shopping Com o seu Muniz, com toda a galera Marcinho, com todos os vendedores lá E eles não tinham disponível no momento a 12 Vai estar chegando daqui a algum dia Ele foi pedido para a ISO, o importador oficial das peles Rem E chegando nessa pele de 12 eu vou estar indo buscar lá Mas por enquanto a configuração que eu mais curto usar mesmo de bateria É sempre o 10, o 14, o 16 e o bombo 20 Minha caixa é uma caixa 13, né? 13 por 8 Então é a configuração assim que eu curto mais Enfim E esse videozinho hoje que eu estou fazendo é para mostrar o som dessas peles control-ed sound Eu já tinha colocado um vídeo meu antes no YouTube Testando as... Uma Rem no control-ed sound porose E o restante de tudo aquelas Imperial X Beleza? Tem gente que fala em Imperial X Outras em Imperial X Fica à vontade aí Como você quiser chamar O importante é o som da bateria Então na minha Yamaha State de custo eu estou usando ela Beleza? E aqui eu estou usando nessa Premiere então As control-ed sound De resposta de Bumbo Eu estou usando uma Embaçador Fire Baskin Uma pele animal E na batedeira do Bumbo Uma Power Strong 3 Todas da Remo Ah, Pauli, mas você gosta mais da Remo A Remo te patrocina Não, pelo contrário Não tem patrocínio nenhum Eu que compro as peles mesmo Com o meu dinheiro Eu que invisto na bateria Porque eu curto o som e tal Não tem nada contra a Evas E contra as outras linhas de pele Portanto que na minha Yamaha State de custo O meu Bumbo de 20 Está com uma Emede Uma pele Emede Eu gosto bastante da Emede Para o Bumbo, acho muito legal Então não tenho nada contra nenhuma outra marca Antes que venha perguntar se eu tenho patrocínio da Remo ou algo parecido Então é o contrário Não tenho nada de patrocínio nenhum Só porque eu curto mesmo Entendeu E em relação assim de valores Ela está em um preço bem acessível Entendeu Então eu curto bastante E eu resolvi fazer esse vídeo Só para mostrar mesmo O som das peles Claro, está mudando a bateria Está mudando a concepção de casco Profundidade e tudo Então muda o som Depois se for o caso Eu faço um outro vídeo Com essas mesmas peles Na minha Yamaha Entendeu Eu já tinha feito O vídeo da pele porosa Eu posso fazer dessas clears Também Na Yamaha Mas por enquanto Eu montei na Premiere Que vai rolar uma gravação Aqui no estúdio Para o meu trabalho Então eu queria testar essa bateria Beleza Então está aqui Eu estou no meu estúdio E lá está a bateria Beleza Depois eu vou dar uma passadinha Ali só para Para mostrar para vocês Em relação A bateria Vai lá Estou usando 10 14 14 16 Beleza Na minha caixa É uma 77 No bumbo Fiberskin Então Lá já está posicionada Minha outra GoPro Que eu vou estar usando Para fazer A gravação Aqui depois Não vou estar segurando A câmera Nenhuma Mas em relação É isso aí Está ali As peles Que eu recém Tirei da minha Bateria Está aí A 10 14 16 Todas as Pelezinhas Novas Beleza Então fica Daqui a pouquinho Vou estar Postando Um video Testando Já Essas peles Vamos ver O que vocês acham Não microfonei a bateria Em momento algum A bateria está aqui Vai ser só o som da câmera Isso pode prejudicar Um pouco Só com o som da câmera Pode Muitas vezes Não fica um som legal Mas é só para mim Também não já De cara Colocar no Pro Tools Ali e tal E depois eles falarem Pô mas Está com o microfone Daí você pode mudar O som da bateria Pode cortar o grave E tal Não vou deixar o som Limpo aqui Claro que Dentro do estúdio É uma outra vibe Você consegue prestar Mais atenção No som E tal Quem está aqui dentro Ouve melhor Mas é só para vocês Sacarem um pouquinho Do som Beleza Até agora Eu só afinei O de 16 Eu vou estar dando Uma passada No som rapidinho Dela aqui E já vou colocar Para vocês poderem Ouvir Beleza Então em relação Isso aí A bateria está Perfecto Não tem que reclamar Não Está forrado Suss Estou aqui no meu cantinho E bora lá Vamos fazer um teste Fala lá galera Beleza Então Estamos aqui Com essa belezura Uma Premiere XPK Project E o lance É o seguinte Vamos fazer agora O teste Com a Remo Controlled Sound Clear Como eu já havia falado Na minha bateria Na minha Yamaha Stage Custom Na minha outra bateria Está a Zemperer Só no tom de 8 Que está a Controlled Sound Que eu achei A Imperer X Imperer X No tom de 8 Ele ficou Uma pele Ela é um pouco mais grossa Uma pele Com mais filmes Então é um pouco mais grossa Eu achei que no meu tom de 8 Assim Não ficou um som muito legal Então eu coloquei A Controlled Sound Porosa E ela Cantou um pouco mais Assim no tambor Então ficou bem legal É a única que eu modifiquei Mas o resto Tudo Imperer Imperer X Imperer X A minha Yamaha É 8, 10, 12 Surdo de 14 E bombo 20 Então ficou legal Ficou porrada mesmo Beleza Então vamos lá Não sei se vai ficar Muito, muito legal O som aí Para vocês Captado da câmera Mas eu quis fazer Com a captação da câmera Tá aqui meus mix De captação de ambiência Aqui Eu não liguei eles Para Não ficar mascarado O som Então vamos captar Aqui direto da câmera Vou tentar mostrar Assim Melhor Para vocês Para não deixar vibrar muito Em questão de acústica Aqui da sala E tudo Mas só para mostrar Um pouquinho do som Para vocês Das peles Quem aí está em dúvida De comprar ou não comprar Lembra que não é Para toda a bateria Que ela vai ficar legal Então Muitas vezes Você vai querer Comprar ela Só pelo designer Da pele E tal Que é muito bacana O sistema Do controle Do som Que ela tem Vai querer Ah não Mas vou colocar Porque vai ficar legal Na minha bateria Pode não ficar Então Eu estou dando Essa dica Aqui Eu coloquei Nessa bateria Em si Mas eu já testei Numa outra Minha Como eu já havia falado Na Dedrum Na Dedrum Dios Na Dedrum Dios Maple Então Essa bateria Ela está Com som legal Com som muito bacana Aqui no estúdio Ficou porrado Vou estar gravando Alguns vídeos Com ela Para estar mostrando O meu som E geralmente Eu gosto de gravar vídeo Com captação de microfone E não colocar plugin nenhum Não colocar Equalizador Nem nada Eu gosto do som Cru da bateria Mesmo Entendeu Mas eu vou Sem muitas delongas Eu vou estar passando O somzinho Para vocês Beleza Aqui então Está o tom de 10 Ela é 10 12 14 16 Mas eu estou usando Só o 10 14 16 Beleza Então Vamos lá O 14 E o 16 16 Aqui dentro do estúdio Está dando um som Um som Está gordo Sabe aquele som encorpado Vibra tudo Portanto que eu coloquei Dois muffs Nele ali Para ele dar uma controlada Mas eu não quero Ficar matando O som da pele Quero o som real Do tambor mesmo Então Está rolando Um som muito Mas muito Gostoso mesmo De batera Você entendeu E aí E aí Em si, canhão, não tem nem o que falar em relação a som, está um canhão de bateria. Música Qual que é o outro lance legal? Eu não estou usando nada dentro do bombo. Nada, nada. É uma pele Power Stroke 3 com um dot no meio dela aqui para proteger o batedor, mas nada, nada. Eu vou pegar a câmera, eu vou colocar ali dentro do bombo para vocês verem ali, não estou usando espuma, não estou usando nada. Por quê? Aquele lance de você colocar uma pele legal e poder tirar um bom som do bombo. Tem gente que gosta de enfiar travesseiro, coberta, enfiar a mãe ali dentro, o pai, a tia, a avó. Eu já não sou muito a favor disso daí. Há um tempo atrás, em relação à afinação, como eu não tinha muita habilidade, Bem lá no início, cara, eu colocava tudo ali dentro. Se duvidasse até o cachorro, eu colocava ali dentro, travava todo mundo ali, apertava a pele e beleza. E ficava com o som... Mas não tinha corpo no som da bateria, não vinha, aquele som não vinha. Hoje não, hoje eu tiro tudo e trabalho o sistema de afinação, tanto da resposta quanto da batedeira. E eu fico com um som muito gostoso, um som encorpado, sabe? O que acontece? A minha batedeira eu deixo a pele um pouco mais frouxa e a minha resposta eu deixo ela um pouquinho mais esticada, beleza? Então, não é que ela fica totalmente frouxona, senão ela fica com um som de plástico, assim, sabe? Não, eu deixo ela um pouquinho tensionada, aperto os parafusos com a mão e depois um pouco com a chave eu vou tensionando ele ali. Por quê? Eu quero o som do bumbo, eu não quero o som de almofada. Eu quero o som gostoso, do corpo do bumbo. Pô, o projetista foi lá, projetou um bumbo com a madeira certa e tal, aí eu vou lá, encho de travesseiro, muita coisa. Tem gente que gosta de tocar assim, não tô criticando ninguém, cada um, cada um, cada bateria, cada bateria. Mas é só pra você ter um pouquinho de noção, assim, tipo, dá pra tirar um som legal? Dá, bacana. Como eu falei, nos próximos vídeos eu vou estar colocando os microfones aqui, quem assiste meus vídeos sabe que eu tenho todo o setup de microfone pra matéria. Eu uso bastante da Yamaha aqui quando eu tô mexendo com as gravações. Mas aqui eu quis gravar só pra mostrar o real mesmo, assim como eu fiz no outro vídeo da Yamaha, né? Que eu tava usando o stage custom, no primeiro vídeo que eu coloquei com as pedras porosas, só pra mostrar. Tô usando o mantezinho aqui, ó. No 16 tô usando dois, no 10 e no 14 tô usando um só. Por quê? Eu não quero aquele VIP demais, né? A sala não é tratada, ela não é 100% tratada. Ela tem só um... Os controladoreszinhos aqui de harmônicos na parede e tal, um sonex, mas não é nada de tratamento acústico total. Primeiro que eu moro no apartamento, né? Mas eu já consigo captar legal da sala, eu não matei o som 100%. Então aqui é só pra não vibrar demais e não ter muito harmônico, não ter muito finalzinho chato, assim, no som. Mas em relação... Aí, ó. Na caixa, uma Power Stroke 77, com uma pele maravilhosa. Ela tem um dote também no meio da pele. E a caixa é de 13 polegas, tem um som gostoso. Então, fantástico. Fabricação do Guilhão, um cara lá de Aquidauana, de Mato Grosso do Sul, porrada também. Valeu aí, Guilhão, pela caixa animal. Então, galera, tá aqui. Bum, bum. A bateria em si, porrada. Som de tambor gostoso. Tá aqui, ó. E aí, ó. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal